E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu te peço que, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, dá essa moral pra nós aí, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo aí que você estará nos ajudando muito. Se quiser dar uma força maior ainda pro canal, o Pix estará rodando aqui embaixo. Loja canal do Negão, arroba gmail.com, loja canal do Negão, arroba gmail.com. Sim, vamos falar sobre esse apagão que aconteceu ontem. Inclusive, a Janja fez um tweet que pegou mal, enfim. O pessoal da Globo não gostou. O pessoal da Globo não gostou, mas conseguiu ali jogar na conta do Bolsonaro no final. Então, vamos entender direitinho, porque foi geral aqui no Brasil, algumas regiões ficaram até 6 horas sem energia, mas depois do parceiro, a gente vê essa treta aí direitinho. 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar. Dá só uma olhadinha nele aí. Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal Viver de Reciclagem, que é o canal do Maurílio que vai ensinar pra você aí como você faz pra ganhar uma moeda com o lixo reciclável e também como você pode até abrir um negócio. Tá querendo abrir um negócio novo? Tá querendo abrir um ferro velho? O Maurílio vai ensinar você e eu queria pedir pra você que, por favor, viesse aqui no canal de Viver de Reciclagem, faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante pra que o Maurílio possa fazer um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal do Maurílio? Link no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Pois bem, Alessandro. Deixa eu abrir aqui pra gente já falar. Vou te mandar dois videozinhos. Um videozinho é da fala do ministro... Aliás, do Silveira, né? Silveira convoca a reunião urgente para discutir apagão. Porque assim, todo mundo falou do apagão, mas ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Então, agora que acabou a confusão, preciso entender o que aconteceu e achar um culpado sobre essa parada. Eu já tenho Lula. Encontro com o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, debate causas de blackout que deixou estados até seis horas sem luz. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, convocou uma reunião extraordinária que aconteceu hoje, às duas e meia da tarde. O apagão nacional, pra falar sobre o apagão nacional, que deixou 25 estados e o Distrito Federal sem energia na terça-feira. Nas regiões norte e nordeste, moradores ficaram até seis horas sem luz. O comitê é responsável por avaliar a segurança do abastecimento de energia no Brasil e reúne representantes do Operador Nacional do Sistema e a Enel. Inclusive, eles estavam dizendo que depois do que aconteceu, eles estavam querendo até a cabeça desse ministro, tá? Sério? É, os caras já estavam falando, ó, vai perder aí. A primeira, aí, várias especulações aqui sobre essa questão do apagão e tal. Uma delas é que foi uma sobrecarga em linhas de transmissão no Ceará, mas não detalhou o que teria acontecido, né? E parece que tem dois motivos, uma pode ser essa e o outro motivo que eles estão investigando também. E uma que gerou polêmica foi a fala da Janja. Ela colocou assim no Twitter, Alessandro. Cadê? A Eletrobras foi privatizada em 2022. Era só esse o tweet. E aí o Silveira falou sobre esse tweet aí da Janja. Mandei pra você. E aí, vamos ver o que ele falou. Porque não tem nada a ver o que ela falou, mas tá valendo, né? Vamos ver o que ele falou. Cara, o jornalista falou, e aí, aquele tweet da Janja, te irritou? O que que é? É, tweetou, eu acompanhei agora, vi o Twitter dela. Nada mais do que uma afirmativa textual. A Eletrobras foi privatizada em 2022. Eu vou além disso. Ela foi privatizada às vésperas de uma eleição, no ano eleitoral, e portanto, eu vejo apenas como uma manifestação natural e real de um fato que realmente aconteceu, e que gera instabilidade para o setor elétrico nacional. Apesar de toda essa robustez que eu acabei de esclarecer, apesar de nós termos um sistema realmente moderno, nós somos um país com dimensão territorial transcontinental, e somos, temos o sistema interligado nacionalmente, mas o braço operacional do setor elétrico, que era o sistema Eletro-Sul, o sistema Eletro-Norte, o sistema Furnas, realmente os brasileiros e brasileiras perderam muito com a privatização do Eletrobras. É isso, pô. Ele não tá errado, não, né? Ele não tá errado, não. Na nova administração, você não pode falar bem de privatização, não, filho. Tá ligado? Na nova administração, fala bem de privatização pra você ver. Entendeu? E essa questão do apagão foi o caos. Eu até te mandei um vídeo aqui que tá circulando, que é o pessoal preso no metrô. Tem como mostrar rapidinho? Aí depois você já me fala aí o que você achou de tudo isso. Mas assim, a primeira coisa que quando eu vi que o apagão era nacional, eu pensei nos hospitais. Falei, meu, e o pessoal que tá no hospital que é... Não, o hospital tem gerador, né? Então. Na verdade, o hospital trabalha mais com o gerador do que com a... Nos lugares onde ficaram seis horas. Certas coisas é o gerador, certas coisas não é... É prejuízo, depende do lugar, é prejuízo. Paralisação de produção industrial, deficiência em processo de comunicação em geral. Estão falando aqui, o pessoal sem internet, a gente precisou ligar na Vivo. A mensagem da Vivo era, gente, por conta do apagão nacional, o atendimento tá mais lento e tal, então mexeu com todo mundo. Internet aqui... Em pequeno, grande escala. A luz voltou rápido. Pra gente. A luz voltou rápido, é. É. Mas a internet veio voltar aqui, já era o quê? Quatro horas da tarde, quase. Exatamente. Aliado, quando a internet veio voltar. Olha o pessoal. Mas aí é um dia normal, né? Não é tão normal que você abri a amarela. É, até aí... E aí é uma segunda-feira, a pampa. Essa feirinha, entendeu? Essa feirinha sossegada aí, ó, de amarela. Aí, a Tainé, 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 a Tainé. O pessoal ficou preso em elevador no nosso prédio, uma pessoa ficou presa. O que que você falou que o bombeiro falou? Falou, mano, não pode abrir, não foi nem o bombeiro, era o rapaz que trabalhou no prédio lá. Falou, ó, tem que esperar mesmo, mano. Você abre aí e volta a energia aí, aí. Entendeu? É melhor esperar, entendeu? Espera voltar a energia e tal, e aí solta a pessoa. E aí, Alessandro? Comer assim no que ele mexeu. Te surpreendeu esse apagão aí do nada? Acho que, mano, falta pouco pra gente virar Venezuela e ter um apagão é um dos requisitos, entendeu? Pra gente poder fazer parte aí dos países que englobam, assim, os piores países do mundo, certo? Ter apagão é normal. Eu não vejo nenhum, não vejo nada de estranho. Pra mim, eu até achei que demorou. Sete meses de governo, só um apagão? Tamo indo bem. Entendeu? Só um apagão. Um apagão nacional ainda? Tamo indo muito bem. Entendeu? A Eletrobras ter sido privatizada é uma coisa boa, como é, em todos os negócios, privatiza toda essa merda aí, porque, assim, a gente sabe muito bem que o Estado não tá dando conta, a maioria das estatais só servem pra você ficar colocando o cargo do seu amiguinho lá, que não tem currículo nenhum pra estar lá, mas acaba, porque ele ajudou na campanha, ele acaba ficando lá, a gente acaba vendo sempre isso. Eu sou sempre a favor de privatizar logo tudo. Antes de finalizar, 30... Ah, mas uma parte legal foi esse tweet da Janja aí, porque na Globo... Comentaram na Globo, né? Na Globo o pessoal ficou assim, ah, mas ela não podia ter feito isso, porque ela é a mulher do presidente, não tem nada a ver, não foi porque privatizou que acabou, na verdade ela nem disse isso no tweet, mas tá valendo, na Globo eles estavam falando isso, e ela devia ter... Aí, adivinha o que eles fizeram? Meteram o Bolsonaro no rolê. Não, porque foi igual com o último presidente, que viu o filho do presidente falar uma coisa, aí viu o outro filho, aí era, tipo assim, ao invés de falar, os filhos falavam, não, aí vinha o Carlos Bolsonaro e falava uma coisa, aí vinha o Flávio Bolsonaro e falava outra coisa, e eles são os filhos do presidente, aí vinha o Eduardo Bolsonaro e falava mais alguma coisa, e esqueceram a Janja e falaram só do Bolsonaro, por 5 minutos. 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça no ar. Dá só uma olhadinha nele aí. Fala pessoal, dessa vez eu estou aqui com o canal O 50, o canal que faz live aí todas as segundas, às 20 horas, vídeos novos todas as terças e domingo também, às 20 horas, e esse daqui é o canal que vai mostrar pra você aí, ó, carros antigos, eventos de motos também, review também de carros, eles também fazem um trabalho muito legal aqui, ó, um trabalho de ajuda aqui a crianças também, peço pra você aí que por favor dê uma chegadinha aqui no canal O 50, faz um comentário, pois o seu comentário é muito importante para que o 50 continue fazendo um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal do 50, o link no primeiro comentário e na descrição do vídeo, demorou? É nóis! Tchau, 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 tchau Obrigado.